Desde sábado, quem precisa passar pelo trecho da Alberto Craveiro, entre a alça da BR-116 e a Avenida Senador Carlos Gereissat, no bairro Dias Macedo, está enfrentando transtornos. O tráfego pesado atrapalhou os planos de muita gente. Paulo passou bem mais tempo que o de costume no trânsito. Já está com duas horas. Duas horas, a gente lá do médico, agora da avenida. Já atrasou? Demais, já perdemos até o horário do médico. Em uma situação como essa, até o gasto de combustível é afetado. Aumenta muito o consumo do combustível, viu? Para quem foi pego de surpresa pelo congestionamento causado pelas obras, o jeito vai ser repensar o itinerário em uma próxima vez. Agora eu vou mudar de rota, viu? O negócio está feio aqui. Vou pelo centro lá, menos aqui. A área que está recebendo as reformas corresponde a um acesso importante ao aeroporto de Fortaleza. Por isso, nós viemos até aqui para saber como as pessoas estão fazendo para não acabar perdendo a hora do voo. Eleutéria é de Fortaleza, mas mora no Rio há muitos anos. Ela veio à cidade natal para uma viagem rápida de três dias. O período foi suficiente para ouvir falar das obras que tanto estavam causando o engarrafamento. Eu ouvi comentários que está um inferno esse trânsito na hora. E eu fiquei super preocupada de perder o voo, de ter algum problema por causa deste possível engarrafamento, mas eu não peguei. E você veio por outro caminho? Por outro caminho. Acho que era pelo Montez. A Eva, que é de Brasília e está indo para Natal, cortou o caminho o máximo que pôde, mas ainda pegou o trânsito já pertinho do aeroporto. A gente pegou um pouquinho. Não deu para incomodar, não. E nem para atrasar? Eu vim com gente que conhece bem o trânsito e desviou. Já encontramos aqui, bem próximo do aeroporto.